E aí te prepara, te prepara, e aí te prepara pra conexão E aí te prepara, te prepara É o novo tempo da comunicação Quando você acorda até a hora de dormir Arruma-nos trabalha pra levar informação A nossa missão é ampliar conexão É o novo tempo da comunicação No meio da Amazônia pulsa o nosso coração E você tem acesso bem na palma da sua mão No meio da Amazônia pulsa o nosso coração E você tem acesso bem na palma da sua mão A gente se encontra na TV, na rádio, no blog ou no portal E o entretenimento é 100% digital E aí te prepara, te prepara É o novo tempo da comunicação E aí te prepara, te prepara, te prepara, e aí te prepara